Olá pessoal, biólogo Igor Maquieira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Pois bem, olha que curiosidade bacana, vamos de informação porque florestas já existiram no Ártico, tá? E é isso que você vai conferir agora. Vamos lá, vem comigo, vamos junto aqui. Pois é minha gente, aí é o artigo, perdão, aí está o artigo, tá? Deu uma travada aqui na imagem, agora sim. Então, essa imagem aí, tá? Do artigo científico, que inclusive está fresquinha, de 2022, tá? Respeitando os devidos créditos, eu vou colocar também na descrição, para vocês aí acessarem, tá certo? Agora, o que esse estudo aí diz, né? Existem algumas árvores, né? Alguns vegetais, para vocês entenderem, que são as bétulas, tá? Então, essas florestas de bétulas, de algumas espécies de pinheiros, isso muito mais abundantes no Ártico, durante o Holoceno, período Holoceno, do que no período atual. Então, quando a gente pega espécies de árvores, plantas, animais, eles contam uma história muito diferente sobre o clima dos últimos cerca de 11 mil anos, do que aqueles que hoje afirmam que as temperaturas modernas do Ártico são excepcionalmente quentes, tá? Era muito mais quente. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo aí, que aborda a paleoclimatologia, que é uma ciência maravilhosa, um clima Ártico muito mais quente que o presente, entre 3.500 e 9.000 anos atrás, tá? Estudos de Brown at All, 2022, era adequadamente quente o suficiente, inclusive, para sustentar essas espécies aquáticas, satisfazer requisitos alimentares, né? A parte da energia alimentar, durante todo o ano, de espécies de alces, que se alimentavam principalmente de outras espécies de vegetais, né? Folhas, galhos, brotos, né? Toda a vegetação local. Então, florestas de bétulas e pinheiros permeavam ali, né? As regiões mais ao norte da Noruega Ártica por cerca de 1.500 anos atrás, quando depois ficou bastante frio. E esse estudo, ele é corroborado por um estudo um pouco mais antigo, tá? Está na Quaternary Research, da parte também do Holoceno, afirmando justamente que esse período era, aliás, foi muito mais quente do que agora. Só para vocês terem noção aqui, ele coloca aqui uma escala, essa imagem que vocês estão vendo aqui abaixo, foi uma imagem que me chamou bastante atenção, a reconstrução. É a mesma imagem que está aqui no início, ela só está ampliada. Porque o que isso diz para a gente? A prevalência da bétula durante o período, vamos dizer assim, moderno, é bem menor do que em qualquer época dos últimos 10 mil anos. ou a gente observa que não há presença, por exemplo, de tipos de pinheiros no período chamado, entre aspas, moderna, pela primeira vez nos últimos 11 mil anos. Então, vocês podem notar basicamente isso aqui na linha temporal. agora, essas florestas de bétulas, que permeavam as regiões mais ao norte da Noruega Ártica, até cerca de 1.500 anos atrás, quando ficou muito frio. Isso é uma evidência muito marcante também desse estudo, tá? Aí, é o estudo também um pouco ampliado, tá? Esse estudo que eu demonstrei aqui atrás, tá? Esse daqui, esse é um pouco mais antigo, mas só para evidenciar, né, que essas descobertas, muitos não conhecem, tá? Por isso que o canal aqui é de utilidade pública, porque são consistentes com outros estudos que indicam que as costas do, ali, do Oceano Ártico eram cobertas por florestas durante o Holoceno Inferior, tá? Afirmando que o Ártico era de 2 graus Celsius e meio até 7 graus Celsius mais quente do que hoje, né, no estudo do McDonald et al, anos 2000, durante um período em que os níveis de CO2 eram cerca de 260 mais ou menos em 60 partes por milhão, tá? Então, é muito muito promissor, muito bacana, porque isso demonstra, né, que pelo princípio da similaridade, nós tivemos períodos com níveis de CO2 bem mais baixos do que os atuais, tá? Mas com temperaturas mesmo CO2 sendo bem mais baixos, temperaturas bem superiores ao presente, tá certo? E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, e quem puder realizar essa colaboração, o link já está aqui na descrição, tá certo? Inscreva-se também lá no alerta do tempo para você ficar bem informado sobre os alertas meteorológicos aí para a sua região, certo? Mete o dedão no like, nos dois canais, se inscreva, se inscreva aí, ative as notificações, um forte abraço, tamo junto, muito obrigado.